1, 2, 3 Vamos cantar Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Se a bênção está demorando Espera só mais um pouquinho Vamos cantar Você só vive reclamando Da bênção do Senhor Que está demorando Precisa ser mais paciente Assim que deve ser o crente Canta conosco Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Se a bênção está demorando Espera só mais um pouquinho Não, não é tão fácil Não é tão fácil Ser um crente Não é verdade? Humilde E obediente Mas prossiga em frente o seu caminho Prossiga em frente o seu caminho Faz sabe o que? Espera só mais um pouquinho Aquele coral bonito cantando Espera só mais um pouquinho Jesus, maravilha Espera só mais um pouquinho Se a tua bênção Se a tua bênção está demorando Espera só mais um pouquinho Não, não fique assim meu irmão Desanimado Sabe por que meu irmão? O anjo está ao seu lado Você nunca está sozinho Você nunca está sozinho Espera só mais um pouquinho Pra terminar, cante mais forte que você puder Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Se a tua bênção Se a tua bênção está demorando Espera só mais um pouquinho Se a tua bênção está demorando Esther Pecunho Obrigado.